Música Sou candidato a prefeito de Santos por conta da minha experiência na universidade que possibilitou que eu estagiasse, trabalhasse, lecionasse no Brasil e fora do Brasil especialmente em cidades portuárias importantes cidades portuárias do mundo onde eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar cidades que me permitiram a comparação de qualidade de vida, de mobilidade de soluções para a cidade foi assim em Rotterdam, que é o principal porto da Holanda foi assim em Antuérpia, o principal porto da Bélgica e foi assim em Barcelona, o principal porto da Espanha eu entendo que Santos é o principal porto do Brasil e assim, como principal porto, como porto a porta aberta para a América Latina ela tinha que estar equiparada com relação a qualidade de vida com relação a investimentos, com relação a muitas coisas boas que a gente vê lá fora e tem que trazer para cá coisas factíveis, coisas viáveis coisas que podem ser adaptadas à nossa realidade, aos nossos costumes quando eu vejo uma grande cidade mundial eu fico pensando o quanto tem que ser feito para a nossa cidade de Santos é importante que a gente crie esse conceito de cidade mundial é importante que todos os equipamentos, a educação, a saúde funcionam com padrões de qualidade não é preciso ter uma Copa do Mundo, uma Olimpíada para você ser uma cidade de excelência uma cidade mundial é aquela que respira prosperidade que caminha no rumo da construção de uma sociedade evidentemente moderna eu sou um rosto novo na política santista eu sou uma daquelas pessoas que rejeita a política velha aquela política que engana as pessoas uma política que não está alinhada às necessidades que não houve verdadeiramente às necessidades da sua população recentemente estive na Zona Noroeste e percebi que as pessoas reclamam que toda eleição é a mesma coisa a impressão que tenho é que quanto mais a Zona Noroeste tem necessidade melhor é acaba a eleição e a Zona Noroeste continua a mesma o que me traz aqui é uma rejeição ao modelo de política sou uma cara nova sim mas estou preparado a enfrentar esse desafio e conto com você nós temos muitas prioridades evidentemente temos uma bandeira do Porto o Porto hoje ele corre perigo corre o perigo de acontecer com nossa área portuária com o trabalho no Porto a mesma coisa que aconteceu com a Uzi Minas muito recentemente infelizmente a administração do Porto ela está enormemente centralizada em Brasília Brasília não tem Porto a realidade portuária tem que ser abraçada porque afinal de contas é a nossa vocação nós temos uma saúde muito fértil com relação a quantidade de equipamentos hospitais, policlínicas porém a nossa população reclama da qualidade reclama de falta de atendimento e de várias situações que nós temos que agir imediatamente e uma das coisas muito importantes que também a gente tem que atuar do âmbito de obras de engenharia de intervenções municipais é a questão da mobilidade estamos numa ilha numa ilha vertical numa ilha muito importante mas uma ilha que não cresceu para absorver sua frota de veículos é preciso mudar nesse capítulo também Tudo tem que ser refeito com relação a essa questão da metropolização que é uma lição de casa não feita não feita pelos governos municipais não feita pela Condesby não feita pela GEM por todos os organismos que trabalharam a favor da metropolização vamos começar do zero começar pelo nosso vizinho São Vicente que tem uma situação de gestão administrativa e financeira muito diferente de Santos e a sua má gestão interfere diretamente na nossa vida na nossa realidade a questão ambiental e outras questões mais interferem negativamente ou vão interferir positivamente se a gestão for boa vamos fazer a lição de casa entendendo que o que acontece com São Vicente hoje tem impactos importantes com relação à sobrecarga dos nossos equipamentos públicos especialmente educação e saúde muito bem Santa Casa, Casas de Saúde, Beneficência Portuguesa Hospital dos Estivadores, Guilherme Álvaro Hospital Dia, Hospital Noite Policlínicas, dezenas de policlínicas as universidades todas que têm atendimento em vários setores da saúde temos UPAs, NAPs, UMIS uma realidade enorme de equipamentos porém o nosso povo reclama que quando tem que marcar uma consulta muitas vezes essa consulta é marcada para o março do ano que vem não obstante isso os planos de saúde também tiveram a sua qualidade deteriorada hoje o atendimento o mau atendimento da saúde ele funciona para quem tem convênio e para quem não tem convênio essa realidade é uma falha de gestão as pessoas não têm que caminhar a cidade toda para conseguir autorizações ouvir um não como resposta quando precisam de exames e isso tudo tem agravado as condições de saúde da população e as condições que são pioradas quanto a alta e cima desse povo é atingida precisamos de uma gestão nós temos aplicativos para tudo precisamos tornar essa gestão da saúde mais inteligente a principal lição de casa que a gente faz essa crise econômica é justamente a nossa grande dependência com relação aos recursos do estado e da união isso não é possível a cidade tem que se tornar atrativa a ponto de atrair investimentos de fora o que vai nos tirar da crise o que vai fazer com que hajam investimentos em vários setores é a capacidade de a gente atrair novos investimentos parcerias público e privadas não é possível mais por exemplo na área portuária quando no semestre passado nós fizemos a concessão de três áreas mandamos um bilhão de reais para Brasília sendo que a união não faz nenhuma contraprestação não investe em infraestrutura abandonou o seu porto e abandonou os seus trabalhadores a solução é tornar a Santos uma cidade mundial uma cidade atrativa uma cidade que capitalize uma cidade que atrai investimentos a todos os seus trabalhos 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 Obrigado.